O Zeca também sempre arrumou um tempo pra ajudar as pessoas. Nesse período é tão bom a gente ter artistas como o Zeca Pagodinho, que sempre ajuda as pessoas, né, gente? É uma pessoa como o Zeca, é muito humano. Olha só essa história de solidariedade que eu acho que vocês vão lembrar muito bem. Em 2013, uma forte chuva atingiu o bairro de Xerém, lá no Rio de Janeiro, deixando muitos moradores ilhados. E sabe o que o Zeca fez, lógico, né? Todo mundo lembra disso. Mas pra quem não lembra, vou relembrar. O cantor colocou a mão na massa e foi até as ruas ajudar as famílias que foram atingidas por essa forte chuva. Foi terrível, gente, foi terrível mesmo. E ele lá ajudando todo mundo. E outra coisa, aqui não era ele que postou, não, pra mostrar que eu estou ajudando, né? Que tem artista que mostra, eu estou ajudando, né? Isso aqui foram os moradores, né? Agradecendo, né? Porque o Zeca tava fazendo isso, ele chorando, se emocionando. Gente, o Zeca percorreu as ruas do bairro, transportando aí várias vítimas da cheia para lugares seguros e fazendo também doações de alimento e colchonetes para quem estava desabrigado e pedindo amigos e famosos também que ajudasse, né? Além do cantor, é também idealizador aí e dá o nome de um instituto que funciona no bairro para dar mais esperança e dias melhores para as crianças e adolescentes carentes da região. Então ele idealizou isso aí tudo, então ele ajuda toda a galera lá da região dele. Isso é muito bonito, isso é muito lindo. Imagina todos os artistas puderem fazer cada um. Cada um, ai, nasci em Alagoas, então vou fazer uma instituição para ajudar aquela galera. Não é ser lindo, né? Coisa mais linda do mundo. Então parabéns, viu, Zeca, pela essa atitude que emocionou, comoveu todo mundo no Brasil inteiro. Foi destaque do Jornal da Record na época, foi destaque em tudo. Coisa mais algo. Então primeiro, pessoal lá, a região da Record na época, vai vamos ver.